Olá, é sempre um prazer imenso ter você por aqui novamente. Mas uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde desta quinta-feira, no bairro Vila Pedro Brito, em Bacabal, mais precisamente na rua Alagoas. Segundo informações repassadas ao canal Bacabal Flix, dois jovens teriam tentado contra a vida da vítima, com várias facadas e pauladas. De acordo com as informações das pessoas que presenciaram o fato, ele teria também recebido um tiro em suas nádegas. A vítima foi identificada como Alexandre Pereira, mais conhecida como Xandão, morador do bairro Vila Pedro Brito. O canal Bacabal Flix não recebeu nenhuma informação referente à motivação do crime. O que se sabe é que os dois elementos estavam com muita raiva da vítima. Após o crime, além de sentir fortes dores devido aos ferimentos, a vítima também foi mordida por um cachorro, que estava na localidade no momento. Eu vi aqui que foi o Alexandre, seu xandota aí, não quero matar ele, não estava sabendo também não. Eles também deram um monte de facada aí, um monte de paulada, me deram um tiro na venda ali, então, não foram nem para matar não, foram só para fazer um ataque ali, mas não o crime, isso é só o do céu, não é que viram. As informações dão conta que a vítima não corre risco de morte, porém está bastante ferida no hospital. Eu sou do Maranhão, sou da City Bacabal, eu sou da terra da Bacabal, de diferente fica igual ruu, mais uma cria dessas ruas, e na esquina adquire minha...